Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um novo método para você sacar a arma no passivo Dessa vez eu estou numa sessão pública Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixe o seu like aí, monstrão, você quer fechar o canal do Mercena, certo? A primeira coisa que você vai fazer é entrar numa sessão pública E você vai precisar da ajuda de um amigo Esse seu amigo, ele tem que estar em uma sessão de amigos privada Então o seu amigo vai estar em uma sessão de amigos privada O que o seu amigo vai fazer? Ele vai aqui em Options, GTA Online Daí ele vai em Serviço Jogar um serviço criado pela Rockstar Ele vai em Corridas Não, ele vai em Corridas Tá aqui em cima E vai entrar em qualquer corrida Certo? Ele vai entrar em qualquer corrida e vai deixar a corrida privada Ele vai ficar na tela de configurações com a corrida fechada Certo? Ele vai ficar na tela de configurações com a corrida fechada Agora Você vai ir até uma loja de roupas Lembrando que o truque ele funciona perfeitamente para a nova geração Para a antiga geração eu acho que não funciona Você vai aqui na balconista Direcional para a direita Vai em Trás Aperta o quadrado aqui Em cima de Trás Salve você aperta o quadrado Nesse momento você vai em Options Vai em Amigos Vai em cima do seu amigo que vai te ajudar No meu caso o Brizado O Clã Brizados O link do canal do Brizado vai ficar aí na descrição Para quem quiser ver o conteúdo dele Só clicar no link aí E pronto Vamos aqui Clã Brizados E vamos juntar-se ao jogo Lembrando que o amigo está numa corrida Numa sessão De amigos privada E com a corrida fechada Tem certeza que ele vai entrar Sim Confirma Vai aparecer essa mensagem A sessão na qual está tentando participar é particular Então vamos aqui Apertar em Continuar E vai voltar para a mesma sessão E vai voltar para a mesma sessão Voltou para a mesma sessão O que você vai fazer? Vai aqui na gonda de blusas Aperta direcional para a direita E vai aparecer aqui Editar traz salvo O que você faz? Você vai confirmar Então vou confirmar aqui Com X Vou apertar o X em cima do policial ali X apertou Vai dar um bug Aperta o Options Vai em Amigos E aqui você vai no mesmo amigo Ele vai estar lá na corrida ainda Clã Brizados E você vai juntar-se a ele novamente Então o Brizado Ele ficou o tempo todo Na tela de configurações da corrida Ó Tem certeza de deseja entrar? Aperta sim Vai subir Vai aparecer a mensagem na sessão Na qual está tentando participar É particular Você aperta o X Confirma Vai dar o bug E você vai voltar para a mesma sessão Galera Como vocês podem ver Eu estou ali sem mini mapa Vamos agora apertar aqui O Options GT Online Vamos aqui em Opções E aqui em Opções Está em Desativado O Desativar Aqui ó Desativar o modo passivo Como vocês podem ver Não tem como clicar Certo? Então Agora É só ir aqui E cometer suicídio Cometer um suicídio Maroto Pronto Assim que você cometer suicídio E aparecer novamente na sessão O que você vai fazer? Vai ir o mais rápido Até uma loja de roupas Então eu vou entrar nessa loja aqui Pode ser que a loja esteja fechada Galera Você procura outra loja Procura outra loja Vai aqui ó Novamente na balconista Aperta o direcional Para a direita E depois é só apertar o bolinha E voltar E bum O mini mapa Vai aparecer Agora é só Você sacar a arma Moleque Está todo mundo aqui no passivo E já né Ó Galera toda no passivo Será que tem um aí Que não está no passivo? Será que esse aqui está? Está todo mundo no passivo aqui Lembrando que você fica Imune a tiros de metralhadora Pistola É Toma cuidado com explosivos Porque o explosivo pode te matar Também toma cuidado com O combate corpo a corpo E com os policiais Mas os tiros De metralhadora E de pistola Não vão te acertar Certo? Galera Queria agradecer aí A participação do mano Brizado O canal dele está aí na descrição Vamos bater aquela meta De mil likes Um glitchzinho fácil e rápido Você só vai precisar mesmo Da ajuda de um amigo E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo